A VENTURA AS PRAINHO SPREADS 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 E o jupão só tem dois pneus bons E o nosso estoque de painéis solar está acabando A lista é enorme Precisamos ir à cidade para comprar suprimentos novos Tipo agora Eu aposto que o Martin e o Chris não vão dar a mínima Eles vão parar e dizer Mas a gente acabou de chegar no deserto de Sonora E a gente não viu quase nenhum bicho que vive aqui Mas não está dando para esperar mais E é esse o problema A gente está no meio do deserto e está ficando sem água Então, por que a gente não vai de jipão? Assim a gente pega o que precisa E eles podem explorar à vontade Você não viu essa lista? Está faltando muita coisa Acho que está na hora da nossa compra anual de suprimentos É, agora que você falou Eu estou ficando sem material para programar os meus trates animais E se a gente ficar sem comida? Água 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 Ah, eu preciso de água Ah, esse deserto acabou com a gente Oi Chega Gente, calma aí Temos que economizar Essa é a nossa última garrafa de água A Vivi e eu decidimos que temos que ir para a cidade agora para pegar suprimentos Como? Mas a gente acabou de chegar do deserto de Sonora E a gente não viu praticamente nenhum bicho que vive aqui Não te falei? Eu sei, mas a gente está ficando quase sem nada Ah, não Esse foi o último saco de salgadinho E o ketchup também acabou É, não dá para você ficar sentado na tartaruga o tempo todo Sem ketchup e salgadinho, não é verdade, Jimmy? É Espera aí Não dá para ir agora A gente está na cola de um lagarto misterioso lá fora Ir agora é contra o código de conduta de aventura dos irmãos Cracks É, você está certo, irmão Temos que ficar até a gente descobrir que lagarto misterioso é aquele Seja qual for Vai ser um animal novo para a nossa lista Ver com o binóculo não conta A gente tem que ver ele de pertinho para ele poder entrar para a nossa lista Eu sei Mas pelo menos assim a gente vai saber do que quer chegar perto Opa Olha, ele tem duas caudas, três olhos e... Ah, Martin Eu acho que o binóculo quebrou Agora temos mais um motivo para ir para a cidade Binóculo novo Vamos lá, meninos, tratem de se arrumar para ir Por favor, só mais cinco minutos Por favor, a gente tem que chegar perto daquele lagarto misterioso Só mais cinco minutos Só mais cinco minutos Ai, e eu vou pegar o lagarto misterioso em pleno voo Ai Eu devia ter ativado o poder do urso ou algum bicho forte Ah, você viu o lagarto? Ainda não, aguenta aí Ah, ele está bem ali Ah, isso é o... Cacto Acionar telescópio e câmera Vamos ver o que eles estão aprontando Eu acho que ela está criando algum tipo de chapéu É um lindo chapéu Claro, W É uma tendência que está bombando na Europa Chapéus minúsculos Mas esses não têm graça comparados às minhas criações Este peixe vai ser um chapéu perfeito Um chapéu de peixe? Não Isso é demais, até para Donita E que raio de tipo de peixe ela usaria para fazer chapéu? Isso é o que a gente vai ver Na verdade, é mais uma coroa Uma coroa do mar para mim A rainha da moda Olha Oh, mas que lindo, Donita Hum, o peixinho Mas ela é muito fofo E é muito forte também Ah, dá para dar licença um pouquinho? Agora chega Prepare o hidrospirador, W Nós temos que continuar procurando esse peixe Bom, a gente sabe que eles estão procurando um peixe Só não sabe que tipo de peixe é Eu sei o que é isso Já examinei 3 mil tipos de filhotes de peixe E ainda não sei com que tipo os irmãos Crats estão Uhul, isso é legal É, e é mais legal do que uma cama elástica Ei, para onde foi o Bolhão? Bolhão! Bolhão! Oh, não É uma garupa Eu não acredito Bolhão! Bolhão! É você! Você se estufou como uma bexiga espinhenta Que bela defesa Uhul, e agora? Estamos com um problema Ótima defesa E muitos peixes sabem que não devem se meter com um baiacu Mas... Tem aqueles que não sabem E os baiacus podem ficar presos dentro da boca de uma garupa E aí os dois peixes morrem Aguenta aí, Bolhão A gente vai tirar você daí Calma, garupa Pode doer um pouco Se o Bolhão conseguisse murchar Só um pouquinho Ele está com medo Porque ele acha que se murchar, a garupa vai comê-lo Ai, esses... Esses caras comem qualquer coisa Não está funcionando, Martin Eu vou entrar Vai entrar? Por onde? Pelas guelras Não, não vai não Eu empurro e você puxa Tá legal, mas cuidado Se vacilar, você vai virar a comida Uhul Ah, é bem fedido aqui Ah, bafo de garupa Pronto, Martin Pronto Vai Você tem que sair daqui Conseguimos Quando esse bicho estufa, ele fica até três vezes maior Vamos achar um pouco de telúrio rapidinho Mais rápido do que um cavalo de bandido fugindo Esperem, não temos sistema de comunicação Só o transmissor e só tem meia bateria Então vai ser muito difícil pra gente manter contato Ah, não se preocupe Não vamos demorar muito Ele brilha bastante Vai ser moleza encontrá-lo Bom, assim que virmos uma coisa brilhante no chão A gente pode começar a cavar Chris, já teve a sensação de que esses cactos estão te observando Não, tá brincando? Por quê? Porque tem olhos bem ali Ah, uma coruja duende Vamos lá, maninho Vamos dar uma olhada Vai ter que ser em outra aventura, mano Temos que achar o telúrio O futuro da tartaruga depende dele Claro, claro, tem razão A gente se vê um outro dia, coruja duende Ah, uau Um coiote O mais adaptável de todos os animais da América do Norte Talvez ele esteja em cima do telúrio Vamos subir até lá Boa ideia, maninho Mas você sabe que os minerais não costumam ser encontrados nos picos das montanhas A gente tem que procurar no chão Olha, um lagarto sendo perseguido por um papaléguas E é um papaléguas de verdade, Chris Ah, temos que nos concentrar na missão de achar o telúrio Volta aqui, Martin Devagar aí, papaléguas Papaléguas Vamos lá, Martin Não se distraia A gente tá atrás do telúrio, não dos papaléguas Um cangamba pintado Ai, um monstro de gila Ah, fala sério Não dá pra usar o controlador em nada Assim ele é inútil O que você acha, Koki? Bom, eu acho que os meninos não têm muito tempo pra encontrar os cristais de telúrio O núcleo da tartaruga acionado pelos cristais de telúrio vai entrar em colapso irreversível em três horas Ah, não! Chamando irmãos Cracks Pode falar, Aviva Vocês só têm que... Para... Como é que é? Ei, Aviva Espera, não tem vídeo Eu sei, temos que economizar energia Escutem, vocês só têm três horas É, vocês só têm três horas pra voltarem com o telúrio E se a gente usar qualquer um dos recursos da tartaruga Como o teletransporte ou os discos de poder animal Cada uso reduzirá a vida no núcleo E seu tempo pra achar os cristais de telúrio Pela metade Achar telúrio E achar rápido Pode deixar Ah, Martin O que você faz quando encontra uma cascavel venenosa com presas de três centímetros Que pode atacar no pescar de olhos e é atraída pelo movimento? Não se mexa, maninho Tchau Uh, fiquei bem pertinho Cara a cara com uma cobra Incrível Ele é feito de escamas soltas Que roçam umas nas outras Pra produzir esse som de chocalho E é esse chocalho que faz a cascavel ser a cobra mais educada Educada? Como é uma cascavel educada? Bom, é que ela sempre avisa com o chocalho antes de dar o bote E enfiar as presas cheias de veneno no seu braço Ou então na sua cara E quer saber, quando eu fiquei cara a cara com essa cobra Eu pude ver direitinho como a cara dela é cheia de incríveis poderes sensoriais Olhos aguçados que enxergam bem com sol forte Narinas que garantem um olfato apurado E uma língua que entra e sai sentindo o ar Aguçando ainda mais o seu olfato Tá legal, Chris O cabeção parou numa árvore morta Pode ser o esconderijo dele Eu vou entrar Belo trabalho Então essa é uma das coisas que ele pode fazer com o seu poder de perfurar Um ninho seguro e aconchegante em uma árvore morta Que o protege do tempo ruim e dos predadores Ah, agora eu entendo porque tantos animais usam seu ninho quando você o abandona São patos, morcegos, muitas aves, guaxinins, até esquilos Especialmente no inverno O quê? Opa, uma morta americana Ah não, aqui em cima o ninho está seguro de quase todos os predadores Mas não dessa doninha que adora árvores Foge, foge Ah não Isso Uma rota de fuga Os pica-paus de penacho vermelho constroem múltiplas entradas e saídas Brilhante Ai, ai, ai Elas também caçam esquilos Ui Vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui, Martin Câmbio Peidei, peidei Estou sendo perseguido Me peguem com a moto de fuga Rápido Sendo perseguido? Por quem, Martin? Por uma morta Disse Martin? Espera Você é o Martin Você está se perseguindo? Não, é só Martin O quê? Onde? Ai, ela está querendo me comer Rápido, socorro O Martin quer comer você Alô, você é o Martin Para de brincar com a gente Você sabe que a nossa missão é séria E só o que vocês querem fazer é bagunçar e brincar de espião Já chega Concordo com a viva Nós vamos voltar Eu vou ficar para ajudar o Chris Tudo bem, te vejo mais tarde, Aiden Martin, isso já é demais Tá bom, Martin Já cansou de brincar? Não, era uma Marta mesmo Uma Marta americana E ela quase me comeu Ah, deixa pra lá Eu prefiro ficar com o Chris Aviva Fala, Chris Olha, o cabeção voltou para a árvore E essa aqui tem aqueles buracos misteriosos Então vamos ver se o flagramos fazendo mais Ele está tentando achar os pontos ocos onde insetos gostosos podem estar escondidos Quando ele ouve um eco oco Ele fura O bico dele é especializado para achar alimento E por falar em bico, já terminei o super traje de pica-pau, Chris Ótimo, agora posso abrir um pouco mais esses buracos misteriosos e procurar mais pistas Talvez vocês finalmente encontrem as provas que estão procurando Saindo um disco Beleza, exato É isso aí Ativar poderes do pica-pau Maneiro Nada mal, hein, irmãozinho É isso aí Muito bem, cabeção Vamos perforar esses buracos e dar uma olhada Duas garras para frente, duas para trás e bem firmes Penas da cauda ancoradas, bico de martelo afiado a postos Eu não consigo controlar a velocidade Eu não consigo parar essa coisa Chris, aperte o botão da desativação Eu nem consigo pensar direito Te peguei Você está bem, maninho? Não, aviva Nem um pouco O quê? Aviva? Quer dizer, Jimmy? Tenta de novo, vai Oh, o meu cérebro ainda está tremendo Quem são todos vocês? Você também, Chris? Sou eu, Martin Oh, está faltando alguma coisa nesse traje Um cérebro não aguenta toda aquela perfuração Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tchau, tchau.